Agora aqui, meninos, o nosso próximo exercício é a prancha de mãos com toque nos ombros. Ela é bem simples, você vai apoiar as mãos no chão, vai apoiar os pés, vai dar o corpo reto. Afasta um pouquinho os pés para ajudar no equilíbrio e vai fazer o toque das mãos no ombro. Bem simples, tá? O que você não pode fazer é girar o corpo enquanto faz o movimento. O corpo tem que estar estático, o tronco contraído e movimentar o mínimo possível o tronco e o quadril durante o movimento, tá? Lateralmente aqui, vocês não podem fazer com o quadril assim para cima. E o quadril aqui embaixo, assim, manter o corpo retinho e sim fazer retação de quadril como de ombro. Ok? Qualquer dúvida, pergunte para os professores. E vamos para o próximo.